Apoio Autoelétrica Bom Jesus Vem para a Drogamisa, suba a saúde e merece o melhor, Rua 4, Mirassol do Oeste Pessoal, vamos lá, sabe o seu Silvio, da matéria de ontem, ali da Praça Júlia Imperatória, que infelizmente se afogou, nós conseguimos entrar em contato com a família, rapidamente, pessoal de Cáceres, seu filho, a sua cunhada lá em Cáceres, também tem parente aqui em Mirassol, um primo e uma irmã, mas chamou a atenção foi a filha dele, Ritiela Silva, ela entrou em contato com a gente logo hoje pela manhã, que viu alguns comentários dizendo que a família tinha abandonado, na verdade, é como eu sempre disse, a gente não pode julgar sem conhecer uma história, e conversando com ela, ela contou a história do seu Silvio, seu Silvio, ele teve um problema muito tempo com a bebida, e a Ritiela, ela está em outro país, em Portugal, infelizmente não pôs de se despedir do pai, só que a Ritiela já vem lutando aí há muitos anos com esse vício que ele tinha, que era a bebida, um vício que a gente sabe que é tremendo e terrível, e aonde tirou a vida do senhor Silvio, ele que estava pelas ruas das cidades de Mirassol do Oeste, e ela manda um pequeno detalhe, uma pequena história do que ela viveu junto com a família, com o seu Silvio, quantas vezes ele foi resgatado das ruas, levado, internado, alugado casa, bem, nesse momento eu vou ler o que ela escreveu pra gente, de coração, a gente pede, a gente não pode julgar, né, e o sonho que ela tinha, de estar em outro país, longe da família, e o que ela pretendia fazer para o seu pai aqui no Brasil, veja aí agora, o que a Ritiela conta pra nós, aqui do canal, e pra você, seguidor do canal Anamira do Cleiton. O nome é Ritiela Silva, para quem não conheça a história do meu pai, meu pai era alcoólatra há muitos anos, já internamos ele duas vezes, uma das vezes, paguei uma clínica particular, mas não resolveu, levei ele para morar no sítio, mas não quis permanecer por lá, alugamos uma casa para ele em cárceres, bebeu tanto, mas tanto, e quebrou toda a casa, sendo uma mandada embora, sempre escolhia ficar nas ruas, ontem à noite, recebi a notícia do seu afogamento, e nem consigo acreditar, estou em Portugal, e planejava comprar um lote, e construir uma casinha pra ele, infelizmente, não deu tempo. Então, essas são as palavras da Ritiela Silva, filha do seu senhor, olha aí, seu senhor em cárceres, pescando, tinha uma vida maravilhosa, mas infelizmente, infelizmente, o álcool, a bebida, tirou ele das ruas, e mais ainda, dos seus entes queridos. Ritiela, que está lá em Portugal, enviou essa pequena história do seu pai, já internou ele em clínica, não deu certo, colocou ele numa casa em cárceres, não deu certo, e por último, estava aqui em Mirassol, e ontem, infelizmente, foi encontrado dentro da represa para no ar. Está aí, as palavras da Ritiela, filha do senhor Silvio, o senhor que se afogou ontem na represa, que foi encontrado ontem na represa, melhor dizendo, e o sentimento dela de não poder ter ajudado ainda mais o seu pai, ela que não teve tempo de despedir, nem ver o seu pai, mas, Ritiela, fica aqui, os nossos sentimentos de pesar para você, e pelo que você escreveu, e a gente vê a sinceridade naquilo que você escreveu, do que a gente já conversou em off, você fez tudo o que podia, mas infelizmente, a bebida, ela venceu, mais uma batalha, os nossos sinceros sentimentos de pesar a você.